Antes de assistir, inscreva-se e deixe seu like. Ele nos ajuda a manter o canal. Ative as notificações. Obrigado e bem-vindo ao canal. Chamira diz que está grávida na novela O Rico e Lázaro da Record TV e passa a correr grande risco nos próximos capítulos da trama bíblica, escrita por Paula Richard. Nitocris pressiona a Samuhamate para que ela dê um jeito de interromper a gravidez da cunhada e a sacerdotisa chega a derrubar a princesa da escada, em cenas previstas para o início de agosto no folhetim. Nitocris chantageia Samuhamate. Ambiciosa, Nitocris deseja que seu filho, Belsazar, seja o sucessor de Nebucodonosor a qualquer custo. Para atingir seus objetivos, a esposa de Nebunido não mede esforços e nem se preocupa com o caráter. Ao descobrir que Samuhamate é amante de Nebuzaradã, a princesa passa a chantageá-la para que a sacerdotisa não permita que Evil tenha filhos com Chamirã. Quando Nitocris descobre que Chamirã está grávida, fica furiosa e procura novamente Samuhamate para dizer que a cunhada está esperando um bebê. Na conversa entre as duas, a mãe de Belsazar exige que a sacerdotisa cumpra seu acordo com ela e dê um jeito para evitar que seu irmão seja pai. Chamirã é derrubada. Em cenas previstas no roteiro do capítulo de número 108, programado para ir ao ar a partir do dia 9 de agosto, Samuhamate vai agir para cumprir o acordo com Nitocris. Sem pensar duas vezes, ela vai fazer com que Chamirã caia de uma escada com a intenção de que ela perca o bebê. Tudo acontece nos jardins da Babilônia, quando todos se preparam para o casamento dos sábios. No momento em que Chamirã aparece, a sacerdotisa aproveita para colocar seu plano em prática. Samuhamate espera a hora certa para pisar no vestido da princesa, que se desequilibra e acaba caindo da escada. Samuhamate oferece chá. Na sequência, a rainha Mitis corre para socorrer a Nora, que se levanta e diz que está bem. No entanto, a amante de Nebuzaradã não vai se dar por vencida. Depois da cerimônia de casamento conjunto dos sábios hebreus, ela vai até o quarto de Chamirã acompanhada de sua serva, Darice, e oferece um chá com ervas abortivas para esposa de Evil. Evil tem três filhas. A autora ainda não revelou o desfecho dessa história na novela, mas, de acordo com os relatos sobre a família de Nabucodonosor na Babilônia, Evil chega a ser pai por três vezes, porém todas meninas. Apesar de Chamirã não ter um menino, será mãe de três filhas e vai ser muito feliz na maternidade, deixando Samuhamate frustrada com suas armações para impedir sua gravidez. Belsasar se torna rei. Com o decorrer da trama, Nitocris consegue atingir seu objetivo de fazer de Belsasar rei da Babilônia. No entanto, o reinado de seu filho será marcado por uma grande tragédia, pondo fim ao império babilônico depois de ele zombar do deus dos hebreus em uma passagem da Bíblia conhecida como o Banquete de Belsasar. E você? O que achou? Deixe seu comentário, seu like, se inscreva no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho